Não se acende a luz do sol Não, não, com os 220 voos Dos palácios de Brasília Não se acende a luz do sol Com a chave de um carro Com o vestido irmão do ano Não, 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 não Não se acende a luz do sol Com a ponta de um cigarro Mas viado foi assim Pra que medir forças Com o sol da justiça Pra que querer brilhar mais Que a estrela da manhã Pra que combater o bem com o mal De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? 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 Pra que brilhar mais Que a estrela da manhã Vai ter combateiro Vem com mais De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? E lá você quer ficar Aonde está o mar, seu filhoso está A sabedoria, a gente sabe o que é a hora E onde está a sabedoria, a gente sabe o que é a hora A sabedoria, a gente sabe o que é a hora A sabedoria, a gente sabe o que é a hora Liberdade A sabedoria, a gente sabe o que é a hora